A Escola Arquiteto de Oliveira Ferreira concorreu ao Projeto Corregar e Orçamento Participativo com um projeto designado Omni-Energias-Alfa e Água Fonte de Vida. Com este projeto nós pretendemos reduzir substancialmente o consumo e custo de energia elétrica, de gás e de eletricidade, assim como tornar a escola muito mais verde e muito mais sustentável. A redução do consumo de energia elétrica e do custo associado vai ser consequida à custa de 3 polos, da pintura dos quadros de escola, através de lâmpadas LEDs que foram postas em todas as salas de aula e também na Secretaria. A redução do consumo de energia elétrica e o seu custo associado vai ser conseguida à custa da redução de potência. Uma luminária com duas lâmpadas incandescentes corresponde a uma potência total de 156 V, que vai ser substituída apenas por uma única lâmpada LED de potência de 24 V. Não utiliza-se a mesma luminária, mas é fácil, rápida e fácil, não necessita colar-se de arrancadores nem condensadores. A temperatura não excederá os 40ºC, o que torna, portanto, as salas-alvas muito mais agradáveis. Por outro lado, a cor fria das lâmpadas, de 6400 K, é uma cor branca que vai estimular muito bem a atenção e a concentração dos alunos. A redução de custo e consumo de água vai ser conseguida à custa, primeiro, da substituição de torneiras que estavam perfeitamente absolutas. Elas deixavam de perder muita água e de estar muita água, portanto, foram substituídas todas as torneiras da escola e foram introduzidos os produtores de caudal, quer nestas torneiras, quer também nos balneários. Por outro lado, na cozinha, a introduz-se também uma torneira com o produtor de caudal, é que os produtores de caudal consomem 50% da água e não consumindo água quente, não consumindo necessariamente, vai-se reduzir em 50% o consumo também de gás. Obrigado.